Ok pessoal, boa noite, não é? Eu sei que hoje eu estou postando mais de um vídeo, né? Mas essa foi uma dúvida gritante aí que um inscrito colocou e eu acho que ele já é a oitava pessoa que eu respondo a mesma pergunta. Então assim, acho interessante comentar em um vídeo essa solução até para facilitar o acesso de mais pessoas, né? Bem, então a questão é o seguinte, o Emerson Gomes pergunta aqui, caso ele comente, né? Formatei o Samsung E20 e não reconhece praticamente nada, USB, mouse, nada. Aí eu comento aí nesse vídeo onde eu coloco instalando o Windows 7 no notebook Samsung Essential X30 e demais. Bem, então pessoal, vejam bem, qual é a minha dica para essa situação, não é? Então Emerson, você vai fazer o seguinte, você deve ter formatado o seu notebook para o Windows 7, não é? E o Windows 7 não reconheceu nada, até porque tudo foi feito muito depois do Windows 7, então ele não tem instrução para trabalhar com nada disso. E você precisa colocar todos os drivers realmente, instalá-los para fazer funcionar. Então assim, a forma mais fácil, né? Que você vai ter aí, que você vai encontrar, simples mesmo, é você formatar ele de novo para o Windows 10. Aí veja bem, quando você estiver formatando, você vai criar uma partição, certo? E essa partição você vai deixar disponível, tá bom? Então depois que você estiver com o Windows 10, você vai baixar todos os drivers desse notebook para o Windows 7 e vai colocar nessa partição. Daí você vai formatar o notebook de novo, lembrando que só a partição que ficou reservada para o sistema operacional, a que ficou para esses drivers você não vai formatar. E quando você estiver no Windows 7, você vai instalar esses drivers, ok? Se o Touchpad não estiver atuando, você pode utilizar, por exemplo, para navegar essas teclas aqui, a tecla Windows, tá bom? Aí lá no Windows 7 você vai conseguir abrir já o meu computador de cara, etc e tal. Aí você pode usar essa teclinha aqui chamada Tab, não é? Para se arrastar entre os menus. Pode usar também essa tecla Alt e Tab, não é? Para se arrastar entre as telas, ok? E essas teclas aqui. Então você vai usar tudo isso e vai conseguir navegar no Windows 7, tá bom? Então você vai só instalar os drivers lá e já vai tudo voltar a funcionar. Instala logo o do chipset, depois já vai instalando aí o Touchpad, Aí depois vai para o vídeo, depois o áudio e assim por diante, não é? É mais ou menos essa escala que eu sigo aqui quando eu estou fazendo as formatações. Mais ou menos essa sequência de instalação do driver que eu sigo, tá ok? Pronto, fazendo assim, você vai conseguir formatar aí muito, na verdade instalar drivers muito fácil. Pelo menos colocar nem que seja o de rede, não é? Porque quando você já tem um driver de rede, você já consegue baixar o driver pela internet, não é? Aí já facilita demais. Pronto, então é basicamente isso. Então, se também eu quiser formatar por 10, você pode abrir a máquina, tirar o HD dela, colocar em outra máquina e passar esses drivers para o HD. Pronto, aí depois coloca de volta na máquina, instala e está funcionando. E se ainda não tiver formatado, melhor ainda só cria a partição, certo? E daí depois de estar com a partição criada, você vai e coloca os drivers lá dentro, daí formata a partição que ficou com o Windows 10 para o Windows 7, não é? E daí você tem resolvido o problema, tá bom? Mais para frente, se vocês não acertarem em fazer isso, eu faço até um vídeo ensinando nem que seja como fazer essa primeira situação, para sanar o problema de vez, tá bom? Pronto, então é isso, pessoal. É o que eu tenho aí para acrescentar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que possam se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!